Kate Perry, lábrou fora a avó lá, ele faltando apenas a grande favorita, a Kamataka, hein? Tá bem dócil a Kamataka, a Kamataka murchou as orelhas, tá meio assustada, acostumada com o hipótamo do Tarumã. Tá acostumada com o hipótamo do Tarumã, tá acostumada com o frio. Vai entrar de ré. Lugar pra fazer frio igual o Tarumã, não é brincadeira não, vai chegando o Kamataka vai entrar de ré. Abraço pro Arthur Almeida. Vai chegando o Kamataka. De ré vai alinhar. Não. Tá em dócil a Kamataka e o vento segue trocando orelhinhas, hein? Agora um, dois, três, quatro seguradores para a Kamataka. Tem que só tá acompanhando, só tá supervisionando. É o Joel. JB Fonseca. É isso aí. Colocada a Kamataka. Vamos à partida. Tudo pronto, todas colocadas. Moda antiga no primeiro. Atenção. Foi dada a partida para o terceiro páreo. Vai se atrasando a Kate Perry. A Volani toma a ponta. Cabeça bailarina alada com o salvaguarda. Avançando. Já tomou a ponta. Vai livrando um corpo inteiro. A favorita vai quinto balançada. Vamos cruzando a seta dos mil metros. O salvaguarda tem a ponta. Lá por fora vai avançando a Volani em segundo. Moda antiga em terceiro. Kamataka em quarto. Em quinto, bem aberta. Quaraça. Em sexto, bailarina alada. Sétimo, bem afastada. Kate Perry. Entram pela variante. E salvaguarda tem a ponta. A Volani em segundo. Moda antiga em terceiro. Kamataka abrindo em quarto. Quaraça em quinto. A bailarina alada com a área em sexta. A favorita vem bem balançada. Vamos cruzando a seta dos quinhentos do vencedor. Salvaguarda tem a ponta. A Volani por fora. Moda antiga lutam pela segunda. Contorna a curva de chegada. Entram pela reda final. O salvaguarda tem a ponta. Um corpo inteiro. Um de luz de vantagem. A Volani por fora. E lá por dentro. Moda antiga lutam pela segunda. Bailarina alada com a área em quarto. Na ponta salvaguarda. Está brigando. Juntinho a ser quinhentena. Tem o corpo. Cabeça de vantagem. Moda antiga avança por fora. E mais aberta. Bailarina alada. Duzentos do vencedor. Moda antiga dominou. E a bailarina alada avança. Elas vão chegando em câmera lenta. A bailarina alada avança por fora. Opa. A moda antiga sai um pouquinho. Tem cabeça de vantagem. Bailarina alada corre em segundo. E avança por fora. Moda antiga. Bailarina alada cruza uma faixa final. Moda antiga. Bailarina alada. E as demais vamos aguardar o placar. Está aí a vitória para...